Olá, confira as ofertas de hoje, americanas.com e a sua sugestão de produto numa seleção feita pelo seu canal de ofertas e variedades, Sofia TV. Obrigada aos inscritos pelo voto de confiança, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo e não esqueça de visitar a nossa página sempre no final da noite para não perder os nossos vídeos. Cozinha compacta, 4 peças com torre quente e armário aéreo com vidro, jazz e tatiaia de R$ 1.752,04 por R$ 1.199,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. Sofá 3 lugares, quality, retrátil e reclinável veludo marrom de R$ 1.399,00 por R$ 899,00 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cristaleira Retro, 2 portas, 2 gavetas, turquesa, móvel bento de R$ 889,00,99 por R$ 484,00,99 em até 12 vezes. Buffet Onix com 2 portas e 2 gavetas, olivar móveis de R$ 529,99 por R$ 342,99 em até 12 vezes. Kit com 2 puffs, areso, pé palito, tavares, amarelo de R$ 316,90 por R$ 216,90 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Mesa de jantar quadrada, 4 lugares, 90 cm, valentina, artesano de R$ 1.015,16 por R$ 693,76 em até 10 vezes sem juros no cartão. Mesa de centro para sala, Veneza, arteli de R$ 369,00 por R$ 249,90 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Buffet Califórnia com 4 gavetas, 2 portas, olivar móveis de R$ 809,99 por R$ 499,99 em até 12 vezes. Sofá de canto-cama, 6 lugares, multifuncional, sila de R$ 2.499,00 por R$ 1.599,20 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Buffet com adega estilo preto, móveis aqui, de R$ 397,94 por R$ 318,35 uma vez no cartão. Bancada de estudo suspensa, show preto fosco albatroz, de R$ 336,90 por R$ 229,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Cozinha Amanda, 5 peças e tatiaia amarela, de R$ 1.059,00 por R$ 784,90 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Aparador BR-V Móveis, de R$ 660,66 por R$ 420,44 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Buffet, aparador retrô com espelho clássico, 3 portas, móveis aqui, de R$ 443,90 por R$ 354,47 uma vez no cartão. Cozinha com 10 portas, paneleiro, armário, aéreo e balcão com tampo, a cássia e tatiaia, de R$ 849,90 por R$ 722,41 uma vez no cartão. Cozinha compacta, 4 peças, 13 portas, armário de vidro e balcão com tampo e 4 gavetas, lúcia e tatiaia, branca, de R$ 1.285,54 por R$ 1.029,00 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Sofá, 3 lugares, leve, em pé palito, de R$ 1.149,99 por R$ 999,99 em até 12 vezes sem juros no cartão. Cozinha compacta e tatiaia, regina, em aço, com uma porta de vidro, branca e preta, de R$ 1.350,00 por R$ 1.099,00 em até 12 vezes sem juros. Cozinha e tatiaia estar modulada, 2 peças, 6 portas, de R$ 659,00 por R$ 549,00 em até 12 vezes. Cristaleira retrô, 2 portas, 2 gavetas, amarela, móvel bento, de R$ 889,99 por R$ 510,99,00 em até 12 vezes sem juros. Cozinha compacta, 4 peças, com porta horizontal, bala e tatiaia, de R$ 1.399,00 por R$ 1.059,00 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha compacta, 1 balcão, 1 paneleiro e 1 armário de geladeira cena móveis, de R$ 1.072,41 por R$ 911,54,00 em uma vez no cartão. Cozinha e tatiaia Luce compacta, 4 peças, 3 vidros, paneleiro, armário aéreo e gabinete, de R$ 1.299,00 por R$ 999,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. Efe 3 portas com moldura, painel miriança e anamóveis, de R$ 302,13 por R$ 256,81,00 uma vez no cartão. Aparador para sala, Lara, pé palito, lean décor, de R$ 439,80 por R$ 219,90 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Kit sofá, retrona, moradeira, dois lugares e duas poltronas, Lívia de Rossi, de R$ 1.999,90 por R$ 1.399,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Kit com dois puffs, decorativos, milão, pé palito, estampa, triângulos, de R$ 266,90 por R$ 179,90 em até 12 vezes. Cozinha Itatiaia Bale, compacta, 3 peças, torre quente, de R$ 1.299,00 por R$ 1.099,00 em até 12 vezes sem juros no cartão. Kit cozinha Regina, seis portas e armário com vidro Itatiaia, de R$ 625,98 por R$ 563,38,00 uma vez no cartão. Sofá Ventura, com dois assentos e três lugares, de Monegato, de R$ 913,40 por R$ 822,00, uma vez no cartão. Balcão Buffet Palito, BRV Móveis, de R$ 450,29 por R$ 291,94 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha Itatiaia Luce, compacta, 3 peças, paneleiro, armário aéreo, sem balcão, de R$ 799,00 por R$ 599,00 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Kit com dois puffs Arezzo, Pé Palito, Tavares, dessa vez azul turquesa, de R$ 316,90 por R$ 216,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Sofá retrátil, irreclinável Taurus, cama em box, de R$ 849,90 por R$ 764,91 em uma vez no cartão. Aparador para a sala de estar, Leandecor, de R$ 409,80 por R$ 204,90 em até 12 vezes. Sofá a dois lugares leve, em pé palito, de R$ 999,99 por R$ 899,99 em até 12 vezes sem juros. Bife Aparador para a sala de jantar, Madesa, 3 portas e 1 gaveta, de R$ 469,90 por R$ 399,90 em até 12 vezes sem juros no cartão. Cozinha compacta, 9 portas, 2 gavetas, Paris e Siena Móveis, de R$ 599,90 por R$ 509,91 em uma vez no cartão. Bife Clássico em Cal Móveis, de R$ 470,39 por R$ 376,31 em uma vez no cartão. Sufá noa tecido verde escuro, de R$ 1.398,88 por R$ 1.258,99 em uma vez no cartão. Aparador para a sala, Lara Leandecor, de R$ 499,80 por R$ 249,90 em até 12 vezes. Cozinha compacta, 3 peças, Móveis Arapongas, de R$ 499,00 por R$ 429,00 em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Bife Aparador Retro com Espelho Deluxe, 3 portas, Móveis aqui, de R$ 396,89 por R$ 317,51 em uma vez no cartão. Cozinha compacta, 7 portas, paneleiro, forno e armário aéreo, conicho, acássia e tatiaia sem balcão, de R$ 569,90 por R$ 484,41 em uma vez no cartão. Cozinha compacta, 4 peças, Retro Ana Maria Capesberg, de R$ 1.224,24 por R$ 1.040,60 em uma vez no cartão. Aparador Retro, 3 gavetas, MDF Arte Decor, de R$ 141,67 por R$ 98,90 em até 9 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha compacta, 4 peças, 5 portas, Anabela, Sena Móveis, de R$ 339,90 por R$ 288,91 em uma vez no cartão. Seu canal Sofia TV volta a qualquer momento, agradeço muito a companhia, compartilhe esse vídeo com quem gosta de oferta, visite a nossa página sempre no final da noite e confira um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Obrigada e até a próxima!